Após a diretoria do time de futebol feminino de Botucatu acertar a questão dos salários, as atletas voltaram a treinar normalmente, treinar forte essa semana. Afinal, a Copa Linaf, que é a Liga Nacional de Futebol Feminino, começa já no próximo dia 29 deste mês e o campeonato deve ser bastante difícil. Uma conversa entre dirigentes e atletas definiu o retorno das atividades da Associação Botucatuense de Desporto. Treino na quadra de areia para recuperar o ritmo. Nessa semana a gente está dando ênfase na parte física, lógico, não deixando elas sem o contato com a bola. E a partir da semana que vem a gente volta os trabalhos especificamente para a parte tática, para que o time consiga fazer uma boa estreia. Apesar do atraso no salário, as jogadoras decidiram seguir com a preparação para a disputa da Liga Nacional de Futebol. As atletas da Associação Botucatuense de Desporto não quiseram falar sobre o atraso no salário, preferiram apenas comentar sobre a estreia da equipe na Copa Linafe. Por telefone, o presidente do clube, Itadeu Galhotti, confirmou que o acerto será feito até o final deste mês. A equipe de Botucatu entra em campo no dia 29 de setembro contra Sorocaba e terá o apoio da torcida por jogar em casa. Está perto da nossa estreia, as expectativas são das melhores. Esperamos entrar nesse campeonato e fazer uma boa campanha. Eu acredito que a Linafe seja um pouco mais tranquilo que o Paulista, propriamente, até pelo nível das equipes. A gente não tem aquelas equipes grandes que disputavam o Paulista. Então, acredito que seja um campeonato mais tranquilo e a gente vai usar ele também como já preparação para a montagem da equipe do ano que vem.